MC Bactéria O que aconteceu comigo? Tá fazendo música agora, velho? Esse cara parece com a sua, velho! É, eu também cantando aqui. Deixa eu ver o clique. Ué, você é meu! E aí, baby! Tá falando? Tá falando? Eu vou enviar de seu... Olha! É porque agora eu descobri a parada aqui com essa vassoura aqui, tá ligado? E dá pra baixar a rua toda? Não, dá pra ficar igual seu amor. De manhã assim, não é bom? Todo dia você viu o negócio de que inventou isso e aquilo. Naquele dia você falou que quer fazer a música pra ver o time, quer aprender. Os caras estão chamando você até de professor parada, de você ficar pegando as coisas e mentando uma na outra. Só uma senhora que é mágica, velho. Você vai tentar fazer isso e sai voando. E aí, velho? 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 Não, agora... Bora fazer brincadeira aí agora, né? Não é assim também, não. A gente vai fazer uma corrida de vassoura aí, quem chega por último vai ter um desafio aí. Um castigo? É. Eu já estou pensando em ter uma aqui, não queimente gota. Então, bora. Eu não tenho vassoura não. É vassoura lá. É vassoura normal? Eu peguei a minha. É normal? Não. Tem mais. Oi? Vem cá. Vamos embora. Quebrou, velho? É. Quebrou, velho? Eu não falei que a brincadeira era massa, me voaram a vassoura, velho. Isso é desgraçado, você pegou a minha vassoura voadora para ficar bagunçando, aí você perdeu aqui. Perdeu o quê, pai? Você é maluco. É ele que perdeu, pai. Quem perdeu por quê? É você. É você que perdeu. Mas você não chegou agora, hein? Eu não sei. Pronto, vassourinho o quê? Eu vou ali agora. Olha aí, eu tenho mulher toda lá, eu tenho que pagar aposta. Que aposta? Que aposta é isso? Que aposta é isso? Que aposta é como? Vai, Marcelo. Vai ser como aí agora? Vai aqui, mano. Vai pra quem, mano? Já botou aqui. Já botou o choque? Vai se ver, pai. Já se capipula, pai.